É isso aí, nação rubro-negra! Estamos de volta para mais um vídeo e você já sabe, cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos e segue as redes sociais. Eu já começo esse vídeo reverenciando, parabenizando, o maior ídolo da história do clube de regatas do Flamengo. 67 anos de Arthur Antunes Coimbra, o galinho de Quintino. Quantos pais não colocaram o nome dos seus filhos de Arthur, né? Eu mesmo tenho um tio chamado Arthur. Eu só tenho um arrependimento na minha vida, de não ter nascido um pouquinho antes e ter visto o Zico jogar. Lembro das histórias que meu pai contava e tudo que eu disser para você que também não assistiu o Zico é pouco. Eu posso gravar aqui dois, três, cinco, cem, mil vídeos falando sobre Zico e ainda vai ser pouco. Zico, vão existir muitos ídolos, mas rei só ele, Zico. O dia será pequeno, hein, galinho? Tive o prazer e a honra de trabalhar com ele na Rádio Globo. Ele fazia um programa com o Juninho. Grande abraço para você, Zico. Você, além de ter sido o maior ídolo, é um fenômeno dentro de casa, como família, como pai, como ser humano. E entende muito de futebol. Zico, galinho de Quintino, é o maior ídolo do Flamengo. Parabéns pelos 67 anos e vamos ter aí muitas homenagens ao longo do dia. Vamos falar do treino do Flamengo. O Mr. Jorge Jesus, que está fazendo experiências na Colômbia. E o que pode ser surpresa na escalação é Berrio na lateral direita, no lugar de Rafinha, que machucado, não viajou. E aí, como ficaria o João Lucas, que foi muito bem no último jogo pela Taça Rio? Berrio na lateral direita é uma surpresa? Pode ser para alguns torcedores. Para o Mr., não, porque ele já vem fazendo esse experimento. O Berrio, como é muito velocista, utilizá-lo na lateral. Colombiano, conhece o clima, conhece o estádio, conhece o Rúnio Barranquilla. Ele atuou muito pelo Atlético Nacional e se enfrentaram. Só que o time está modificado. Eu vou trazer aqui todas as informações que você, torcedor, precisa saber sobre o adversário do Flamengo amanhã. Estreia da Libertadores, Grupo A, 9 e meia da noite, horário de Brasília, transmissão da TV Globo. E você não vai perder nenhum detalhe. Bom, mas o Mr. tomou cuidado com cada detalhe na Colômbia. Primeiro, o treino seria no CT da seleção colombiana. Eles mudaram, não podia ter câmera, não podia ter nada, nenhum x9 para não vazar o que ele levará a campo na quarta-feira à noite. Então, torcedor, ele vai de Berrio ou ele vai de João Lucas? O que o Mr. fizer, está feito. O Mr. consegue realmente transformar alguns jogadores. E pode acontecer isso com o colombiano Orlando Berrio. Já deixa aqui nos comentários qual a sua preferência. Prefere quem? O João Lucas ou o Berrio? Vamos falar agora do adversário do Flamengo, o Rúnio Barranquilla, que já cruzou o caminho rubro-negro quatro vezes. Duas pela Libertadores, lá atrás, e duas pela Sul-Americana, em 2017. O adversário da estreia quarta-feira em Barranquilla, o Atlético Rúnio, também é mais conhecido do Flamengo historicamente. Os colombianos cruzaram o caminho rubro-negro quatro vezes ao longo dos anos e perderam todas. Foram duas vitórias brasileiras, na fase de grupos da Libertadores de 84 e duas também na semifinal da Sul-Americana de 2017. O Rúnio é freguês de carteirinha. O goleiro uruguaio Sebastián Vieira e Théo Gutiérrez são os únicos remanescentes da equipe que perdeu para o Flamengo há três anos. O atacante, por sinal, reencontra Jorge Jesus, que levou para o esporte de Lisboa em 2016. Na ocasião, ele marcou 15 gols em 32 jogos sob o comando do míster. Entre os velhos conhecidos do futebol brasileiro estão o ex-palmeirense Borja e Cárdenas, que defendeu o Atlético Mineiro e Vitória. Na última partida pelo Campeonato Colombiano, o Rúnio fez 3x2 no Raguares de Córdoba, voltando a vencer após dois empates por 0x0. Na tabela, a equipe é quarta colocada com 12 pontos, três vitórias, três empates e uma derrota para o Independiente Santa Fé, em Bogotá. Os principais títulos. O Rúnio Barranquilla tem nove campeonatos colombianos, duas Copas da Colômbia, 16 participações em Libertadores. A melhor campanha chegou à semifinal em 1994. O Rúnio enfrenta o Flamengo em 2020, na próxima quarta-feira, 4 de março, em Barranquilla e 6 de maio, no Maracanã. Você acompanhou algumas informações do adversário do Flamengo da próxima quarta-feira. E o Megão continua olhando para a base, se reforçando. A base é o futuro de qualquer clube. E Daniel Cabral, campeão mundial, ele que tem 17 anos, joga muita bola, toma conta ali do meio campo, está renovando o seu vínculo contratual com o Flamengo. A ideia do Flamengo é apresentar um projeto de carreira a Daniel Cabral para valorizá-lo, oferecendo um contrato longo e multa recisória padrão promessa, tendo em vista que o volante tem se destacado nas últimas temporadas, não só com a camisa rubro-negra, mas também pela seleção brasileira. Titular absoluto, o ápice do jovem, foi o título mundial sub-17 com amarelinha. O volante, promissor, está no clube desde os 7 anos de idade, quando chegou para o time de futsal. O staff do jogador também vê com bons olhos uma renovação de contrato, mas antes quer ouvir o que o Flamengo tem a oferecer, principalmente para o futuro. Atualmente, Daniel faz parte do elenco sub-20 da equipe carioca e só não foi inscrito na Libertadores da categoria, competição a qual o rubro-negro terminou em terceiro, porque precisou tratar uma lesão. Ele já está recuperado, treinando normalmente e fará parte do elenco sub-20, que iniciará a preparação nesta quarta-feira para os dois próximos campeonatos, Estadual e Copa do Brasil. E com multa milionária de 70 milhões de euros, o Flamengo encaminhou a renovação do lateral esquerdo Caio Roque. Por falar em base, Caio Roque é muito bom lateral, tem um potencial absurdo e pode explodir para o futebol. Já vem se destacando nas categorias de base do rubro-negro. A previsão é que Caio Roque assine a renovação de contrato com o Flamengo nesta terça-feira. O novo vínculo do lateral esquerdo vai até 2024 e a multa recisória será de 70 milhões. O jogador de 18 anos está no clube a 5. É tratado como joia na categoria de base. Realmente, tem muita gente que não se importa com a base. Eu acho muito importante porque é o futuro. A base é o futuro. Ver quantos jovens jogadores o Flamengo vendeu recentemente. E é dinheiro que entra no clube. Os jogadores não completam nem 18 anos. Vão lá para fora. Foi o que aconteceu com o Vinícius Júnior, o Reinier. O Paquetá foi um pouquinho mais velho. Já tinha passado dos 20. Mas são jovens da base rubro-negra. Base de ouro. E o Flamengo faz isso muito bem. E no meu último vídeo eu falei sobre a estreia do espanhol Pablo Mari no Arsenal. Ontem pela Copa da Inglaterra. E agora eu vou trazer os números. Na tela para você. Foram 100 toques na bola. 77 passes certos. 90% de precisão. Uma finalização para fora. 13 bolas longas. Um duelo no chão ganho. Três duelos aéreos ganhos. Cinco cortes. Três chutes travados. E nenhum drible sofrido. Essa foi a estreia aí do zagueiro espanhol Pablo Mari. E os ingleses estão encantados aí. Parabéns para o Mr. Jorge Jesus. Que transformou o espanhol Pablo Mari. Ele já está pronto aí. E cada vez mais a gente tem a sensação de que o Mr. Jorge Jesus está preparando o Flamengo para se tornar um clube de uma potência mundial. Que não vai dever nada para nenhum clube europeu. O jogador já sai daqui pronto para a Europa. É isso que o Jorge Jesus está fazendo. Lapidando cada jogador. Grande abraço a todos. Saudações, rubro-negras. Tenho meu próximo vídeo hoje. Com uma surpresa. Você não pode perder. Valeu. Abraço. Tchau. 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 Tchau.